Tá gravando, tá piscando, bora danada Calma garota, calma garota, a chuva não tá Que beleza É, deu uma diminuída Puta chuva hein, meu Fiquei mais ou menos uma hora esperando passar a chuva Mais de uma hora, uma hora, uma hora e meia mais ou menos Nossa, posso ficar em mais, eu ia sair, era nove e meia Agora é onze e meia, duas horas esperando a chuva passar E não passou Apenas de meio do Rio Eu ia saindo de casa, assim, não tava chovendo De repente, meu amigo, que toró Que toró Uma bela chuva, é muito bom, isso é muito bom Mas me atrasou, mas tá ruim, mas tá bom, tem que chover mesmo Né, é, é, não é Foi uma bela chuva Duas horas de chuva, ainda tá chovendo, né Mas bem menos agora Tive que esperar, porque Pra mim é só colocar a capa de chuva e tchau Nem ligo Mas eu tava com a minha bebê, né Tenho que levar meu bebezinho na casa da vovó Porque ela fica lá até A perua vir pegar ela, né Pra ir pra escola Então Esperei a chuva diminuir o máximo Não parou serenando ainda Tava, mas aí Como é pertinho, dois minutos de moto E o bebê nem se me molhou, não Né, é Tava aí Ai, meu Deus do céu Que soninho Ó, limpa a viseira Coloca de lado A água escorre todinha E aí, galera Belezinha Aqui é o Duda Hoje é quarta-feira Não, hoje é quinta-feira Né, isso É Quinta-feira, dia 10 D Mais D 2016 CRV Louquinho, louquinho Ó lá Louquinho, louquinho Total É Cuidado com ele Mudando de faixa Ó, louquinho Dá uma chuva dessa Tudo molhado Não é Vamos coiar com esse louco Louquinho É Caiu uma bela Água Uma bela chuva De São Paulo Ontem foi um puta sol Hoje já amanheceu Tempo fechado E com uma bela chuva Quando o tempo tá assim, mano O trem de São Paulo já é embaçado, né Muito carro, muita moto Mas quando chove, meu amigo O negócio é Horrível O que era ruim piora mais ainda O que é ruim piora, né Aliás É Olha aí Vamos de boa Vamos de boa Não deu nada É, garota Sessenta ali na frente Vamos diminuindo Ah, raposo Radar Raposo Radar Minha manha, muito cuidado, muita tensão, né Polo de pica E se eles entrarem em ação Nesse tempo assim, né Nessa chuva Nesse melado Nesse pista molhada A gente precisar frear bruscamente É muito perigoso, né É Então é melhor aqui, ó 40 por hora De boa Atrás do maninho aqui Que ele tá no sossego total A gente também tá O melhor é isso, né Segurança Do que Acelerar E Deus me livre E se precisar frear E Né É Estamos chegando no finalzinho Da dona raposo Radar Está já Raposo Radar Se Deus quiser Até mais tarde É Muito Mas você tá Tá devagar Mas Devagar Quase parando Quase parando Também não dá Né Mano Amarelo Tchau Deu tempo Ixi Lá na frente Já fechou O inferel Mergozinho Ó Ó O Rudine aí Com cigarro Mas ele não ia tirar O cigarro Com o sinal aqui Fechado E parar aqui Na frente, né Aí Se ele não tem coragem Tem Rudine Se ele ia furar o sinal E ir embora Fala a verdade Ai O Rudine é doido mesmo Ontem eu vi um vídeo Ele procurando Cigarrinho Pra tirar Da mão Dos caras Cê é doido Ô bicharope Esse cabra Ai meu Deus do céu É Tá E aí Tiozinho Tiozinho Me assusta Assim não Tiozinho Nossa senhora Agora eu gelei Galera Gelei porque eu ia precisar Travar as rodas Meu filho Em cima da faixa branca Ainda Ainda bem que ele freou Ele fez que ele freou E foi E foi Mas se ele não freia Se o tiozinho não para A gente era 90% de 90% de chão Ó Ambulância ali ligada Todo mundo Nem aí É foda Viu mano Tá que pariu Mas também não dá Nem para os carros Puta merda Viu mano Complicado Muito complicado O pior é que É ambulância É emergência Mano Às vezes por causa do tempo Que tá levando Até chegar no No hospital Pode Vai morrer Porque demorou Pode ser Acontece sim Defender Defender Esse assim É um jipi Né mano Esse é um jipão Celular Filho da mãe Tiozinho Tá no celular E se lasca o resto É o celular É Deixa quieto Ó a chuva engrossando Aí ó Tome chuva Chuva sem parar Ó Se desbranqui sair A lente da câmera É Porque a case Porra amor Puta Que pariu Então galera Se desbranqui sair A imagem É porque Estou com a case Toda fechada O microfone Tá conectado Mas O buraquinho Que tem A gente tampa Com fita isolante Nossa Só tem louco Tô vendo Com fita isolante Né Na A brecha Que fica Né Que entra Água Claro O pessoal Me perguntou Duda Se eu comprar Câmera Com você Com adaptação Com o buraquinho Na case Eu posso molhar Ah mano Não preciso nem responder Fala a verdade Cara Pelo amor Furou Mano Não preciso nem responder É complicado Galera Tem que fazer uns videozinhos Assim É coisa simples Que é coisa Que nem uma coisa Sem sentido Perguntar Se o negócio é furado Se vai entrar água Uma coisa sem sentido Fala a verdade Meu brother Meu Se o negócio é lacrado Para não entrar água Se furou Vai entrar água Lógico Né mano Então eu vou fazer um videozinho Com algumas dúvidas Né Sérias E algumas dúvidas Que não precisava nem a gente falar Mas a gente vai falar Vou fazer um videozinho especial aí É Para tirar dúvidas Né Sobre É Quando a gente vende SJ4000 Né Vou fazer um video É Se der tudo certo Eu vou fazer hoje a noite Indo para casa E Depois Amanhã de manhã Vindo trabalhar Se der tudo certo Com Uma SJ É SJ 2015 Com Wi-Fi E a SJ 2014 Sem Wi-Fi Que é o primeiro modelo Que é o que a gente vende Né É o que a gente está conseguindo Com preço melhor Que dá para a gente revender Ganhar um pouco E vender qualidade Porque Infelizmente Com Wi-Fi Está difícil Não está vindo Para a gente E o preço está muito alto Também Né Esse é Um dos fatores Que não está vindo Para a gente Né Porque o distribuidor Não está trazendo Porque o preço está muito caro Né Compensa Compensa Mas Compensa Mais Trazer A sem Wi-Fi 2014 Que é mais barata Para revender Entendeu É É isso Aí Tudo rebolsa Sempre molhado E hoje Mais ainda Né Porque choveu Aí pronto Aí molha Muito mais Danada Danada Do pai Não tem nem barulho A bichinha Mano Uma toca com o escape original A freza Mano Não faz nem barulho Bem dizer Só quando você acelera mais Olha o chevetinho Bonito A minha esquerda Que passou Só Ouve o barulho do motor Mas o barulho do escape Mesmo Não tem Nada 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 É bem silencioso Esse silencioso É bem silencioso Hein Faz um Quando você acelera Né Bastante Faz um Faz um barulhinho Parecendo fusquinha Mano Né Tem uns modelos Que parece mais Aquele modelo Com escape O meu O meu Já é diferente Né Mano Já é dessas Mais novas Mas aquele modelo Amarelou Mas deu tempo Hihi Ah Meu Deus do céu Então É Aquelas 2009 Pra trás 2008 Se eu não me engano Né É 2008 Pra trás O escape Tem um barulhinho De fusquinha maior Né As que tem o escape Com a proteção De Parece ser o mesmo Mas eu acho que Deve ter alguma diferença Pelo menos a proteção É de ferro mesmo Né A proteção Do meu É de plástico Qualquer coisinha O bicho quebra Plástico Ai Meu Deus do céu Boa Rebouças Tão Molhado Total Tais Passa Deixa eu ver Ah Não esbranquiçou Mas se esbranquiçar É porque Como a case está lacrada Essas câmeras É normal Ela esquentar Principalmente o GoPro Ela esquenta um pouco Aí fica a bafa Dentro E a lente A lente aqui na frente Ela Fica aquele esbranquiçado Né Meu É normal É como se por exemplo A gente tampa toda a viseira Aqui E faz Né Faz o bafo Nosso bafo Deixa a lente esbranquiçada Não deixa Então É a mesma coisa Entendeu A quentoria da câmera Faz Embaçar A lente Entendeu Tem gente que já me reclamou disso Mano Mas meu brother Infelizmente Não é problema na câmera Nem nada Isso daqui é Esbranquiça Mesmo Esbranquiça Né É por aí Opa Aí não É fio É GoPro É mais GoPro SJ também Mas Ela não esquenta tanto A GoPro Esquenta mais Principalmente a 4 A 3 Black Essas câmeras É todas A 2 Esquenta menos Mas esquenta também Mas a 3 A 4 Esquenta mais ainda Agora uma câmera top Que não tem esse problema É a Aquela mais baratinha A Hero HD A 2014 Né Ela não tem esse tipo De problema Porque ela já é montada Dentro da case Né Então ela Ela esquenta Não esquenta muito Esquenta pouco Mas mesmo assim Não esbranquiça Ela A lente Aqui ó Não esbranquiça Não embaça É chuva demais Menino Eu vi a BMW ali Lembrei da BMW Que tá Mandada no zap Vai meu brother E também tá Compartilhado bastante Aí no face Né O vídeo O cara bateu A BMW Deu uma peça Com a mureta Se eu não me engano Aqui na sala Em Paramaluf Na zona leste Zona leste de São Paulo Olha lá Quem mandou ir Sem dar Tome Vai tomar Lá com a canetada Do CT Que fica ali Na chuva Acho que eles não estão Né Então mano Eu lembrei do acidente Como é que o cara Você é louco Quanto que aquele cara Estava por hora Meu amigo O carro partiu no meio A parte que ele bateu Meu amigo Já era Tipo Parece que foi cortado Do carro Passou uma navalha Ele com certeza Morreu O cara todo esmagado Lá dentro Meu Deus Foda A mulher Não A mulher Se eu não me engano As pernas Estavam presas Mas ela estava Sã Sentadinha Olhando no espelho Olhando a maquiagem Ligando Compartilhando no face No mínimo Mandando no whatsapp Mano Isso ali É porque a mulher Não estava Deve estar drogadona Muito louca Não sabe nem O que está acontecendo E Ou estado de choque Mesmo Também Às vezes A pessoa fica Pede a noção total Não está acreditando Pensa que é um sonho Sei lá Porque imagina Você está dentro do carro De repente Virar aquilo Namorado lá do lado Esmagalhado Sei lá Acho que ela estava Achando que era mentira No mínimo Sei lá Ou muito louca De droga De bebida É por aí No mínimo O pessoal volta Da balada Tudo loucão Coloca A vida dos outros Em risco O cara Que se matasse E matou Só que Aparentemente lá Não tinha mais ninguém Além desse carro Menos mal Mas ele podia ter colocado Outro carro No mesmo acidente Podia ter matado As pessoas Que estavam No outro carro Óbvio Lugar errado Na hora errada Né mano Complicado É horrível De se ver Aquilo Muita chuva Em São Paulo Hoje Caramba Estamos chegando Chegando aqui Já na Finalzinho Da Dona Rebouças Hospital das Clínicas Na minha esquerda Vamos pegar A famosa Aperto Geral Rua da Consolação Né Rua da Consolação Vamos pegar ali Esquerda Não estou com tanta pressa Assim não Estou de boa Rua da Consolação Rua da Consolação Eita A menina Se morreu todo o dia Na tristeira A outra aqui Também Toda molhada Vixe Foda Deu um tempinho Para parar Os dois Deu um tempinho Para diminuir A chuva Ficado no meu bebê Minha Dudinha Que estava comigo Aí eu vim embora Aperto Geral Olha esse feijão Que ele está vindo para cá Não estou entendendo Carreta hein Tiozão Pensei que era um O cara O cara acha que está Na transit Aqui né Ai meu dedo Céu E tome chuva E tome chuva Chuva sem parar Isso é bom né Isso é bom né Não é ruim não Lógico Para a gente É ruim né Que andar de moto Não quer andar mais Na cautela Muito cuidado Muita atenção Que é foda Qualquer coisinha Desliza Né É E a chuva Emgrossou Menino Uai Eita Nóis Olha lá o tiozão Vai atravessar ali Eita O negócio Emgrossou mesmo Tome chuva É donada Toma banho Minha filha já Nossa Faz tempo que eu não dou um banho Na minha filha hein Ó Ó Ó Tchit Tchit Ah Abri a viseira aqui um pouco Porque Quando está andando Beleza Mas quando Para E aí Vermelhinho Ô Vermelhinho Dá um espacinho Né mano Caraca Pelo amor Hein Filha 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 Acorda Ó o outro Vai Não vai Só não volta Agora né Pelo amor Opa Olha a cratera aqui Olha o tamanho dela Ó Tô falando pra vocês Todo dia aumenta Nossa Tá um Puta romba ali Os caras já tampou 1500 vezes Isso dali Vocês viram o tamanho do buraco Não sei se deu pra vocês verem Mas o negócio Tá um buraco Entrando pra dentro Opa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pra que fazer isso Pra que fazer isso Hein Ô Pau na bunda Eu ia fazer um comercial De vocês Que eu já fui lá Mas Já era Não faço mais também Não vão na gás Motorista não presta Pau no cu Couro de pica Viado Será que ele me mudou De faixa ali mano Pra nada Igual louco ainda De uma vez né É Ó o outro Calma aí Picasso Sentado no Picasso Então Calma aí Relaxa então Tamo chegando no finalzinho Da Dona Raposo Radares Para com isso Duda É rua da consolação Pô Aperto geral É Tamo chegando no finalzinho dela Bora pra luta Bora trabalhar Aqui viver de vento não dá Valeu galera Fiquei com Deus Um abração no Duda E até já Se Deus quiser Beleza Valeu Fiquei com Deus